Uma pessoa, não aquela pessoa super comunicativa, etc., mas uma pessoa com um traço muito grande de humildade. Humilde ele não era. Ele tinha o justo orgulho do que ele era. Ele sabia o que ele era. Ele era, na verdade, uma pessoa direta, objetiva, falava baixo. E depois tinha um momento, assim, piscava eventualmente um pouco para já ir atrás de um horizonte, a tua pergunta. Se o Eustáquio teve o reconhecimento que ele merecia na vida dele, a resposta, evidentemente, imediata à tentação é de dizer que não. Eu sempre dizia a ele que eu não queria que ele se aposentasse, porque ia fazer muita falta, como está fazendo. Nesse dia, eu liguei para ele pela manhã, no dia 13 de junho, e conversei com ele rapidamente e disse, Eustáquio, eu não queria te dar essa notícia, mas os papéis chegaram e você pode vir assinar. Ele falou assim, estou indo. Ele não chegou. Estranhei, porque ele sempre cumpria com os horários, com os compromissos, mas ele não telefonou, não escreveu dizendo por que não vinha. A filha dele me ligou, dizendo que precisava da minha ajuda, pois o pai dela tinha tido um AVC. A família me avisou que Eustáquio teve sofrido um acidente cerebral, não sabíamos ainda o que aconteceu, e eles me convidaram para ajudá-lo. Eu acho que foi final de semana, sexta-feira, alguma coisa assim, eu fui para a Unicamp, ele foi transferido da PUC, achei ele em coma, profundo, já com imagens parcialmente feitas, complementamos a imagem e descobrimos que ele teve uma dissecção da carótida interna após uma sessão de quiropraxia. Discutimos caso. A princípio, ele teve uma lesão hemisférica. Pacientes com esse tipo de lesão acabam evoluindo para o óbito ou estado vegetativo permanente. Discutimos caso. Nós decidimos se optarmos para fazer crânctomia descompressiva, mesmo sabendo que tem grande chance de evoluir com sequela bastante grave. Mas nesse caso específico, meu coração foi um pouco na frente do que razão profissional, porque Eustáquio é meu amigo de longa data. Depois disso começou uma luta pela vida intensa, foram vários dias de UTI, troca de hospital, as sequelas foram imensas, ali a gente começou a perder o Eustáquio. O saber da gravidade do AVC, da intensidade e das consequências que ele teria, foi um sentimento de muita tristeza, eu diria até que de certa incompreensão. Eu confesso que tinha alguma dificuldade de enfrentar, depois do AVC, esse tipo de encontro, era muito triste a situação, mas nos encontramos quando fomos levar o título de funcionário emérito e a reação do Eustáquio naquele momento, de alegria, de felicidade, daquilo que nós interpretamos como sendo alegria e felicidade, pela presença de algumas pessoas de quem ele gostava, imaginamos, e expressando isso da forma como era possível, confesso que evitava isso, eu não tinha muita coragem de encontrar o Eustáquio naquelas condições. Após o acidente vascular, o AVC, eu realmente parti assim para uma conduta da mais alta covardia, porque eu não tive a coragem de fazer uma visita sequer a ele, em seu período de tratamento, de convalescença, de enfrentamento do próprio acidente. E eu acho que eu explico o porquê. Não que eu visse nesse incidente ou nesse acidente uma fatalidade que se aproximava, como veio acontecer, mas realmente porque a minha admiração por ele era tão grande, a minha imagem que eu tinha de uma pessoa jovial, uma pessoa humilde, uma pessoa com quem a gente conversava, eu teria pela frente talvez um ser pela metade. E também não fui ao enterro dele. Eu também não fui porque não tive coragem, porque isso significaria para mim uma tripla tristeza. Isso é difícil na idade que a gente está, você vai perdendo referências, você vai perdendo um amigo e, de certa forma, você vai morrendo também junto. Se encontrando com ele, sempre tinha, primeiro, um apertar dos olhos na órbita. E depois, como um questionamento de uma pessoa que abre o jogo, que está disposto, atento, disponível, afável. Mas tudo isso vivia nos seus olhos. E depois tinha um momento, assim, piscava eventualmente um pouco, para já ir atrás de um horizonte à tua pergunta, de uma resposta. Então, uma coisa vivencial. Eu falei dos lábios porque tinha sempre no meio disto um discreto sorriso. Uma pessoa que não fazia jogo, mas que tinha uma reserva, uma dignidade. Aquela simplicidade não era uma aparente humildade. Era uma coisa nata. Aquele jeitinho, a voz amaciada, entendeu? Doce até, com medo de incomodar as pessoas, entendeu? E sempre deixando você falar primeiro. Ele não queria tomar partido na situação. Sempre foi uma pessoa muito sensata, muito pé no chão. O Eustáquio não se estressava facilmente. O Eustáquio era uma pessoa que, nos momentos que a gente tinha alguma dificuldade, a pessoa a se procurar aqui era o Eustáquio. Aquela calma dele, aquela simplicidade. Fazer enxergar algumas coisas que, às vezes, era tão fácil de ver, mas a gente não via. E ele, com a simplicidade dele, ele conseguia mostrar para a gente outros ângulos dos problemas que a gente estava enfrentando. A imagem que me fica, assim, de uma pessoa, não aquela pessoa super comunicativa, etc., mas uma pessoa com um traço muito grande de humildade, né? Uma pessoa que gostava de conversar. Então, não era uma pessoa bombástica, uma pessoa prepotente. Ele não tinha nada disso, apesar de ser um grande escritor. Creio que humilde ele não era. Ele tinha o justo orgulho do que ele era. Ele sabia o que ele era, um escritor de escola, um historiador muito bom. A história da Unicamp é exemplo disso, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha essa noção da sua qualidade profissional e das suas realizações. Portanto, ser humilde para o Eustáquio seria uma espécie de contra-testemunho do que ele tinha trazido. Era uma espécie de obstáculo à sua própria mensagem. O Eustáquio era alguém que entrava em sintonia. O mundo dele era aquele extremamente coerente. Havia como se fossem dois Eustáquios. Parece uma situação meio machadiana. Um que está lá dentro, que observa e que registra, que percebe certamente fraquezas, ridículos, etc. E o outro que recusa essa parte e que expõe publicamente uma obra que é feita de pura delicadeza e generosidade. Era um construtor, um construtor de obras literárias, um construtor de trabalhos consequentes dentro da instituição universitária, como assessor de comunicação, como jornalista. E uma pessoa que soube estabelecer, fincar, sedimentar relacionamentos duradouros dentro da própria Unicambi e mesmo fora dela, na cidade de Campinas. A facilidade que ele tinha para se expressar e para fazer a leitura sistêmica do que estava acontecendo na universidade, era incrível, eram poucas as pessoas que tinham uma visão ampla da Unicambi e como tinha o Eustáquio Gomes. Isso, de lá para cá, a minha impressão só se intensificou. O Eustáquio foi amadurecendo, ele foi cada vez mais sendo uma figura importantíssima em muitas decisões que a Unicambi tomou aqui. E a opinião dele foi muito importante em muitos momentos difíceis que a gente passou. Não só momentos difíceis do ponto de vista das relações internas da universidade, mas principalmente do contato da universidade com o exterior. Para falar do Eustáquio, eu tenho que falar um pouco mal da convivência universitária. A convivência universitária se tornou, sobretudo nos últimos 30 anos, uma rede de especialidades. Então você tem aquele que entende disso, que entende daquilo, que entende de física, que entende de química, que entende de filosofia e mesmo dentro da filosofia de determinados setores, cada vez mais a especialização toma conta do mundo. Com o Eustáquio, eu tive exatamente a experiência diversa da universidade. Com ele eu conversava de jornalismo, de política, de poesia, de prosa e de filosofia. Então, era uma pessoa que eu notava, tinha um conhecimento profundo, ele tinha um interesse universal. Nesse sentido, ele guardou a essência da universidade, que é o conhecimento universal, e não esse conhecimento parcelado que nós vivemos hoje. Isso faz com que eu, pelo menos, me lembre dele como alguém que ressuscitou, em parte, aqui na Unicamp, esse ideal do humanismo, esse ideal do conhecimento amplo e da possibilidade de dar troca de informações entre as várias especializações. O que era muito curioso nesse período é que todos nós almoçávamos juntos na assessoria. Os quatro assessores, mais a secretária, os guardinhas que tivessem, a gente juntava as mesas, era muito divertido porque era muito pequenininha a reitoria, a universidade toda, então a gente tinha que juntar as mesas de trabalho. A gente tirava a máquina de escrever, juntava as mesas, almoçava, terminava de almoçar, afastava a mesa e todo mundo comia junto. E na hora do almoço era extremamente prazeroso também, porque o Tatá era uma figura muito divertida. Quem conseguia quebrar aquela primeira barreira, tinha intimidade com o Eustáquio, ele era uma figura de um bom humor incrível. Todo domingo, quando eu acordava, eu saía feliz da minha casa na frente, porque já na porta eu achava, na Coreia Popular, que eu sou assinada, e sempre abria a primeira ou última página do Eustáquio, as crônicas dele. Adorava, porque eles escreveram de um jeito muito peculiar, muito especial. Você vai lendo uma história bem simples, e eu me pergunto, mas o que ele quer dizer com isso? E no final você acha uma joia. E uma frase, no final do texto, em maioria dos casos das crônicas dele, você tem toda a justificativa de tudo que ele escreveu antes. Então me encontrei com ele, talvez pela razão de uma crônica que ele me solicitou, solicitou sobre a questão dos sapatos que tinha dado a João Paulo II, quando veio em Lovaina, antes de ser ainda Papa, e daí esses sapatos, e daí outras... Ele fez uma crônica linda sobre... Etienne protagonizou nessa época uma história digna de figurar num conto de Charles Dickens. Assim foi que um dia chegou um hóspede raro, raríssimo, o arcebispo de um país comunista. Ele era, sobretudo, um cavalinho. No dia seguinte, caiu um temporal daqueles. A certa altura, olhando pela janela, Etienne viu entrar o arcebispo. Voltava de um passeio e estava completamente encharcado, com lama dos pés às orelhas. Seus sapatos, que não deviam ser de boa qualidade, botavam água pelas laterais. Pouco depois, viu-o entrar em seu próprio quarto, e como que, experimentando a extensão da fé de Etienne, indagar, pode me dizer qual o tamanho do seu pé? Eu me lembro que um dos causos desta época que ele contava foi de um livro de crônica dele, que ele foi impedido de voltar para o vilarejo dele. Uma cidadezinha minúscula, nas montanhas de Minas Gerais, achava que ele devia ter mil habitantes, dois mil habitantes. Aí ele escreveu uma crônicazinha que juntou num livro, que ele dizia o seguinte, ele era menininho, entrou numa venda, veio uma mulher muito bonita na cidade, elegantésima e tal. E o cara da venda botou um monte de uma para tomar uma pinga, fechou a porta e começou a dar bebida para a mulher. Então, todo mundo vendo lá. E o Tatá ficou escondido, menino, atrás de um monte de sacaria, vendo os homens ali, cobiçando a mulher e tal. E isso ficou à noite... Bom, 20 anos depois, o Tatá escreveu essa crônica, uma crônica, e publicou num livrinho. Esse vendedor pegou, foi... E a cidade foi um aoê, queriam matar o Tatá lá, com essa história, porque denunciou, porque todo mundo lembrava desse episódio. Então, todo mundo sabia quem estava dentro do armazém. Essa veia de escritor do Tatá, a gente tem que lembrar, que ele escrevia cadernos, todos à mão. Ele escrevia os cadernos, que eram diários. E uma vez ele nos contou que quando ele entrou no seminário, muito criança, o Tatá acho que foi para o seminário com 12 anos, se não me engano, inclusive ele tem uma crônica muito bonita, que ele conta o dia que o pai o levou no seminário. Foi aquela em que ele relata o dia em que o pai dele levou à beira da estrada para esperar o ônibus que iria levá-lo ao colégio interno. Ele relata, da vinda, da conversa com o pai, e de repente, o começo de uma chuva intensa. E onde que eles puderam se abrigar? Numa daquelas manilhas de canalizar córregos que passam debaixo da estrada. E a crônica é tão pungente, a crônica é tão linda, é tão humana, que eu vim e perguntei para ele se era verdade. E ele respondeu para mim que, mais ou menos assim, Johnny, não só é verdade, como tem muito mais. Tem o barulho da chuva, tem o cheiro que subia, tinha os sons, o som do ônibus chegando, e eu com medo do colégio, e sair daquela proteção junto com o meu pai, foi uma crônica que me marcou muito. Comecei a descobrir vários detalhes, vários escritos que eu não conhecia do meu pai, e que o Eustáquio acabou passando para a gente essa afinidade entre eles. Então, muitas confidências deles, eu vim saber depois. E houve situações que meu pai vendia meias, para o meletrício, e que chegava lá, e ele se deparava com aquelas mulheres, e aí a gente percebe que nessa época, meu pai descobriu a sexualidade. Essas mulheres se vestiam de forma impressionante, com roupas da melhor qualidade, e casacos de veludo que a maioria das senhoras de família não tinha. Só uma vez aconteceu algo. Uma delas lhe despenteou o cabelo e disse, que menino lindo, de olhos verdes. Estava um rock grande na festa, e tinha bastante alemães, e tinha um casal de alemão, que estava com a filhinha no berço. E eu passei, vi aquela criancinha no berço, ela deu o bracinho assim para mim, eu peguei o bebê no colo. Aquele barulhinho de rock, e a criança dormiu no meu braço. Dormiu, e aí eu trouxe a foto para o Eustáquio Verne, que a gente falou, olha, Eustáquio, essa coisa... Essa foto marcou tanto ele, que ele escreveu uma crônica sobre isso. Uma fotografia, às vezes, diz mais do que aparenta. Veja uma foto que ilustra esta página. Foi batida durante uma festa em Barão Geraldo. A festa arrastou-se noite adentro, o bebê dormiu. Para que a mãe continuasse dançando, o bebê recolheu-se ao ombro de Sebastião, o jardineiro que cuida das rosas da casa. Zelando o jardim, passou a zelar também pelo bebê, essa delicada espécie de plantinha humana. Veja o abandono com que o bebê se entrega à proteção do jardineiro. A mão ampla que cava a terra e planta flores, que rega e poda, também ampara e protege. A serenidade do rosto de Sebastião e o contato de sua mão direita com as costas do bebê mostram mais que delicadeza. Expressam amor. O bebê, em retribuição, o abraça. O acidente, na verdade, significou quase que uma perda da própria expressão de Eustáquio que eu tinha semanalmente no semanário na revista Metrópole. Quando a coluna deixou de ser publicada, aquilo para mim foi um choque muito grande, aquilo simbolizou realmente, veja bem, uma rotina criativa da pessoa produzir alguma coisa para você ler, manter o relacionamento, se manter na distância e ser reconstruído a cada semana. De repente, parou a coluna e eu fiquei como um leitor manco. Cadê aquele texto que eu gostava de ler? Na época que ele estava fazendo um trabalho que mais tarde nós verificamos que recebeu o nome do mandarim, nós percebíamos no Eustáquio que uma pessoa que esteve sempre em evidência na universidade procurando estabelecer as relações da administração da universidade com a imprensa, ele se viu num ambiente enclausurado. E depois, num tempo em que ele se enclausurou numa saleta, eu o visitei muitas vezes. eu achava que ele estava chateado por estar sozinho numa sala, ele dizia não, eu sou um privilegiado, eu estou tendo tempo para mim, eu vou conseguir botar para fora tudo aquilo que eu gostaria e não tinha tempo de fazer. O livro Mandarinha me impressiona porque é um trabalho de um escritor, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de comprovação, não de afirmações livianas. É um livro mais para o jornalístico, eu não sou historiador, mas eu sou um narrador. Logo que eu entrei na Unicamp, em 82, eu olhei isso aqui, falei, poxa, mas que coisa fascinante. E aí eu comecei a pesquisar nos arquivos da Unicamp o que havia de documentação sobre ele, os próprios escritos dele, comecei a conversar com as pessoas que ele havia trazido, que muitas delas estão por aí ainda, outras já morreram, e anotar em cadernos aqueles relatos. É um trabalho de discussão e onde ele, não precisa dar opinião dele, mas ele mostra as várias imagens no espelho, como é que essas imagens se mostram. E ele faz um trabalho a meu juízo importantíssimo, porque o Zifirino era um homem controverso. Zifirino é um homem que foi um cientista na sua juventude, no início da sua maturidade biológica, ele foi um cientista, se correspondia inclusive a um cientista internacionais, depois ele, pelo ademarismo, ingressa na política, e depois ele, já homem maduro, ele passa a ser um construtor de universidades. E ele não pinta o Zifirino de cor de rosa, ou de vermelho, ou de verde, ou de azul, ele mostra quem era aquele homem, umas contradições que ele como homem apresentava, mas ele tenta mostrar, inclusive, no meu entender, razões e circunstâncias que às vezes levam quem está ocupando determinado cargo a tomar esta ou aquela atitude, sem que em qualquer momento ele tenha feito uma defesa abusada do Zifirino ou um ataque. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que ele tratou de uma maneira muito equilibrada e correta uma espécie, quase que de uma biografia de um homem notável que foi o Zifirino Vaz. Eu não vou dizer que é a história verdadeira da Unicamp desse período, não existe história verdadeira. Existem fragmentos, história, pontos de vista, e existem outras maneiras de abordar a história. Eu não conhecia o Zifirino, mas com esse 1,58m, há uma frase sobre ele que depois que ele morreu é fantástica. Era de pequena estatura, mas que sombra projetava ao seu redor. Então era um sujeito carismático e um homem de ação. O Tatá era uma figura machadiana, ou um cante. Machado e cante nunca saíram das suas cidades, nem o cante da Alemanha, e nunca o machado saiu do Rio de Janeiro. A única vez que o Tatá viajou nesta época foi quando todos nós compramos um terreno em Ilha Cumprida. Mas Ilha Cumprida ficava ao lado de Guape. Foi a primeira viagem que o Tatá fez, fora de serviço, fora de uma mudança obrigatória. Ele foi à Ilha Cumprida porque era Guape, mas o que o Eustáquio tinha na cabeça? Iguape tinha passado a Alberto Camus, que era um dos grandes ídolos da vida dele. Então ele não foi para ver o terreno, ele foi ver a cidade onde o Camus tinha passado. Depois que o Tatá vai viajar, assim, pela primeira vez mesmo, quando o filho dele, o Leandro, vai morar em Paris para fazer o doutorado. E aí acho que ele fez duas ou três viagens para Paris. E antes dele viajar a primeira vez, o Tatá já tinha feito um roteiro incrível sobre todos os lugares dos escritores que ele admirava que tinham morado em Paris ou que tinham passado por Paris. Então ele foi onde o Rémin morava, ele foi onde a Gertrude Stein morava, aí ele foi no Perlachese para ver os túmulos dos escritores. Ele estava no cemitério onde havia sido sepultado o corpo de Allan Kardec. Porque, pouca gente sabe, mas nos últimos anos, naquela fase da viradeira, ele vinha se interessando por questões relacionadas à espiritualidade. E ele estava ali naquele dia sentado num túmulo de fronte ao túmulo do Allan Kardec. E pensando nas questões da finitude, da possibilidade, da eventual possibilidade de vida depois da morte, essas questões filosóficas, ele resolveu fazer um desafio para Allan Kardec. Um desafio mesmo. Ele sentou ali e começou a conversar com Allan Kardec na imaginação. E nessa conversa, na sua imaginação, ele fez esse desafio. Ele fala assim, se eu ver mesmo vida depois da morte, eu quero que você me mande um sinal. E quando eu chegar, me receba com uma bandeja de alumínio cheia de bistecas de porco. De volta ao Brasil, nós estávamos circulando pelo campus e a gente tinha o costume de contar os sonhos um para o outro. O que a gente tinha sonhado naquela noite. E naquele dia eu contei um sonho meu para ele. Tata, essa noite eu sonhei que eu estava na sua casa e a Vera, sua esposa, estava nos servindo ali com uma bandeja de alumínio cheia de bistecas de porco. Ele parou, ele parou de andar e me fez parar de andar e falou, mas você está brincando comigo? De onde você tirou essa história? Alguém te contou? Eu falei, não sei, contou o quê? Não, porque quando eu estava lá em Paris, aí ele me contou aquele episódio em que ele lançou o desafio para o Allan Kardec. E ele associou o fato de eu ter sonhado com a bandeja de bistecas de porco como a resposta que ele havia pedido para o Kardec. Toda produção artística, não é? Qualquer produção artística, ela se torna independente do seu criador no momento em que ela é concluída e que ela é dada ao público. O criador pode fazer alguma coisa, ter estratégia para colocá-la em evidência ou coisa dessa ordem, mas a sua relação com a obra, embora o criador continue achando que ele é dono da obra, é uma relação de corte e de distância. O cordão umbilical foi cortado. A obra começa a dizer coisas que o seu próprio criador muitas vezes não teve a intenção consciente de dizer. mas eu diria que no caso do Eustáquio existe, do meu ponto de vista, uma grande afinidade entre o ser Eustáquio e a obra do Eustáquio. A qualidade do texto do Eustáquio, a qualidade dos livros, seguramente não receberam até hoje toda a crítica positiva que essa produção merece. Ele tem uma produção de altíssimo nível. O texto do Eustáquio é um texto muito elegante. Isso nunca teve o reconhecimento de fato. É bem possível que com o passar do tempo esse reconhecimento venha de uma maneira muito mais intensa. que eu conversei longamente com o Eustáquio justamente quando ele teve uma notícia magnífica de que seu trabalho estava sendo traduzido e publicado em russo. E nessa dia que ele teve essa notícia nós conversamos longamente sobre a definição de imortalidade do Elias Canetti. Elias Canetti diz que o escritor verdadeiro, aquele profundo, é aquele que quando morre as obras dele se transformam em alimento para os que sobrevivem. e nesse caso eu insistia com ele que ele estava começando a chegar nesse patamar. Se o Eustáquio teve o reconhecimento que ele merecia na vida dele a resposta evidentemente imediata à tentação é de dizer que não que ele pode ser explorado de uma maneira muito maior e mais profunda. Eu acho que isso se deve bastante a esse tipo de personalidade dele alguém que não se impõe. a sua escrita também ela não tem ela não tem efeitos de impacto imediato ela precisa ser saboreada com mais lentidão com mais calma ele também era uma pessoa assim uma pessoa que não se impõe pelo brilho não é alguém que quer dominar a conversa não é alguém que queira de algum modo aparecer ser sobre o refletor assim no grupo muito pelo contrário ele era a descrição mesmo e uma descrição que se confunde bastante com a ideia que nós podemos ter de modéstia essa aparência de descrição às vezes encobria a profundidade que estava dentro do texto e talvez isso não transparecesse muito facilmente para a maioria dos seus leitores a preocupação com a morte com a finitude as questões relacionadas à finitude eram questões centrais e nós falávamos muito sobre isso ele sabia da minha inclinação para temas relacionados à espiritualidade então ele encontrava ali nas nossas conversas um terreno aberto livre para fazer essas reflexões e de fato ele tinha mesmo muita preocupação a esse respeito uma vez ele falou assim para mim olha você sabe que às vezes à noite deitado na cama eu perco o sono imaginando que um dia eu vou morrer e eu achei a conclusão que isso é uma coisa absurda porque como é que alguém como eu que produz tanto e tem tanto para produzir no campo da literatura um dia vai morrer eu fui percebendo que com o tempo o fato dele ter oportunidade de falar sobre isso com alguém foi funcionando mais ou menos como um meio dele se reconciliar com a ideia da morte e nos últimos tempos as nossas conversas giravam muito em torno disso vida morte finitude espiritualidade continuidade da vida depois da morte ele passou a se interessar por isso nos diários dele ele escreve sobre isso então falar sobre o Tata agora que ele já não está mais aqui entre nós para mim é assim um momento de de nostalgia de saudade é logicamente que a falta que ele faz não não é possível a gente mensurar nem traduzir em palavras mas eu prefiro assim entender essa saudade como uma promessa de um reencontro logicamente que isso de acordo com as minhas convicções é definitivamente eu sei que hoje eu tenho um grande amigo do outro lado da vida se eu não tinha hoje eu tenho essa certeza eu tenho e se eu pudesse falar com o Tata se o Tata pudesse me ouvir nesse momento eu eu diria pra ele assim não saia daí enquanto eu não chegar não saia Amém. 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 Amém.